Mais um dia chega Deixe essa água Lembrar nosso banho Mas um dia eu chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Deixe essa noite E não misture tudo É tudo de nós Porque ninguém vai morrer Nosso sonho Minha cara tá querendo Tantos anos Se quero te amar E te amar E te amar muitos anos Música